Calmos, sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu conheci de você Só você não pode ser alto Vem É tipo um brinco que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua mulher e esse sorriso A culpa é minha mulher Me apaixonado nele A culpa é minha mulher e esse sorriso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu me lembrei de você Me apaixonei pelo que eu me lembrei de você Eu tô usado no meio da rua Eu sou um brinco que não dóIS Eu tôibrando no meio da rua Eu tô me lembrei do paranormal Eu tô de beleza Eu tô no meio da rua Eu tô tira Eu tô� comädatos Eu tôむ Eu tô matando Eu tôm com lá Eu tô no meio daéré M%estra